Olá, queridos amigos, os últimos três capítulos do livro de Oséias são como os três primeiros. O capítulo 12 registra as razões para a condenação de Israel, explicando o seu procedimento e em disposição em buscar a salvação. O capítulo 13 detalha algumas de suas principais faltas e o capítulo 14 foca no resgate prometido pelo Senhor. No capítulo de hoje veremos como Deus não estava sendo irrazoável ao enviar o castigo ao reino do norte. Veremos também que a nação de Israel havia se tornado tão enganadora quanto seu antepassado Jacó, que traíra seu irmão e pai, embora ainda tivesse a chance de buscar a salvação, e que veremos também que em vez de se converter, eles não davam ouvidos aos profetas, pensando que poderiam enganar o Altíssimo. Por isso, estava o Senhor enviando um castigo predito, era o que restava a ele fazer. O início do capítulo traz uma declaração simples, mas muito significativa. Deus é justo. O Senhor também com Judá tem contenda. E castigará Jacó, segundo o seu proceder, segundo as suas obras, o recompensará. Ao longo da história, Deus tem dado provas infindáveis de seu caráter íntegro, no qual a misericórdia e a justiça são atributos inseparáveis e em perfeito equilíbrio. Faz parte de seu caráter não permitir que o mal se perpetue. Se o reino de Israel estava plantando guerras, como mencionado em vários capítulos, certamente colheria a destruição. Essa é a lei da semeadura. E nenhuma criatura pode se colocar acima dela. A retribuição ao mal e a recompensa pelo bem são dádivas de Deus, cujo caráter está acima de qualquer questionamento. Os versos 3 a 10 desenvolvem um pouco mais a história de Jacó, mencionada no verso 2. Assim como Jacó, que apesar de ser o começo traiçoeiro, havia buscado a Deus e até lutado com ele, caberia a Israel, se desejava salvação, lutar com todas as suas forças para se apegar à graça que era oferecida em último apelo divino. O mesmo Deus misericordioso podia ser encontrado em seus dias. Antes que o invasor ultrapassasse os limites do território israelita, os filhos da nação poderiam clamar por misericórdia e seriam atendidos. Para que isso acontecesse, porém, precisavam ter fé na palavra dos profetas. Eles tinham sido os portavozes do Senhor no passado e continuavam sendo naquele momento. Nesse caso, em especial, tinham de crer na mensagem entregue por Oséias. Isso nos leva ao terceiro ponto do capítulo, nos versos 11 a 14. O Senhor diz que, apesar da revelação enviada, os israelitas prosseguiam na prática da idolatria. Desde que os havia resgatado do Egito, ele se comunicava com eles por meio de mensageiros divinamente inspirados que tornavam sua vontade conhecida. Uma vez, portanto, que o Senhor é justo e que o povo, mesmo fazendo o bem que devia fazer, não se converteu nem lutou por sua salvação, não reconhecendo sua condição de iniquidade diante de Deus, restava-lhes apenas o juízo. Em resposta à injustificável traição e idolatria, Deus mostraria sua face de juízo executivo. Ao ler o capítulo de hoje, devemos entender que as mesmas verdades são aplicáveis para os nossos dias. O tempo passa, mas as lições esboçadas na palavra de Deus permanecem. E aqui podemos lembrar de três dessas lições. Deus não é menos justo e misericordioso hoje do que era nos tempos de Israel. Ele ainda pode ser buscado e encontrado, como disse o próprio Jesus. E ele ainda se comunica conosco por meio de sua palavra, na Bíblia e nos testemunhos do Espírito e profecia, nos convidando a uma vida de consagração e santidade. Podemos tomar a mensagem dirigida aos israelitas como mais do que palavras de sabedoria. O Senhor está dizendo para nós hoje, Converte-te ao teu Deus. Guarda o amor e o juízo e no teu Deus espera sempre. Amém. Desfrute do cuidado e da proteção do Pai. Hoje.